Por outro lado jogador, e o pior É nóis que faz, é o boninho patrãozinho E o R.B.J. Na batalha na voz, na voz, na voz Ela é criada, quebrada e não coloca o preboizão Envolvida com os maloca, donata a situação Representa, atira, onda, quadra e joga o rapetal Representa, atira, onda, quadra e joga o rapetal Robota não botando, robota tá checka no chão Vai tiranha e brasando, trocando de posição Travando, travando, travando esse pedal Travando, travando, travando esse pedal Preste atenção, fica de lado e pinaça Travando, travando, travando esse pedal Travando, travando, travando esse pedal Travando, travando esse pedal Paulinho Produções Tá gostando, velho? Ela é criada, quebrada e não coloca o preboizão Envolvida com os maloca, donata a situação Representa, atira, onda, quadra e joga o rapetal Representa, atira, onda, quadra e joga o rapetal Robota não botando, robota tá checka no chão Vai tiranha e brasando, trocando de posição Travando, travando, travando esse pedal Travando, travando esse pedal Preste atenção, fica de lado e pinaça e aberta Travando, travando, travando esse pedal Calma, calma, a segunda dimensão tá subindo Então, jogador, dá o mal Paulinho Produções Tá gostando, né?